Isso aí. Então, aí o público que está assistindo aqui, a gente, eles querem saber, né? O que eu anunciei alguns dias atrás. Como é que a gente ganha dinheiro no YouTube, Lívia? Tem várias formas de fazer isso? Tem. Tem várias. Tem N maneiras. Tem N maneiras. Mas aqui é para a gente falar só quatro, só. Só quatro? Só quatro. Não, tá bom. Cinco. Pode ser cinco. O YouTube, na verdade, é uma excelente... A gente vai falando aqui. Deixa eu me ajeitar aqui, que eu estou... Estou me sentindo meio torta ainda. Pode ser ajeitar aí, fica à vontade. A casa é nossa. Você assistindo aí, eu estou... Do lado de você qual? Do lado direito ou do lado esquerdo? Você está do meu lado esquerdo. Esquerdo, para quem está assistindo, né? Já começou? Não, já começou já. Esquerdo, para quem está assistindo, né? É, para mim, né? É, para mim, né? Então, você, para mim, está desse lado aqui, ó. Você está aqui, ó. Ah, tá. Para mim, você está desse aqui. Você está desse aqui. Caraca, não. Não, desse. Ah, isso aqui. Não, desse. Desce, então. Se você quiser falar comigo, você olha para esse lado. Olha para cá. Para onde eu estou com o dedo. Não, para cá, é isso, é isso. Olha para cá, para cá, para cá. Para outro lado, Lívia. Assim, isso. Vai um pouquinho para trás. Show. Show. Um pouquinho para trás, assim, ó. Para cá, assim. Só que aí parece que a gente está na mesma sala. Só muda de câmera. Isso, só muda o cenário, né? Só muda o cenário, né? Não, fazendo assim, parece que a gente está na mesma sala. Só que com câmera diferente. Enquadramente diferente, mas pode ser a mesma sala. A gente fica nessa posição parecida, como se eu estivesse te olhando aqui, ó. Você está aqui na minha frente. Ah, sim, entendi. Ah, sim, entendi. Tá, é. Entendeu? Aqui, ó. Entendi. Entendi. O Wagner apareceu aí. Está ouvindo aí, ô Wagner? Eco? Eu não estou ouvindo com eco, não. Você está bem aí, Lívia? De áudio? Eu estou escutando você bem. Estou escutando você bem. Eu acho que o eco deve ser meu. Eu estou escutando a minha voz mesmo. Estou escutando a minha voz mesmo. E se você ficar sem fone? É, vou tirar. É, vou te tirar. O ideal seria com fone, né? Mas eu vou tirar o fone. Mas eu vou te tirar o fone. Só experimento. Pronto. Pronto. Escuta? Escuta? Sim. O som fica horrível. É, eu não sei se é o meu fone. Eu não sei se é o meu fone. Não. Não. Mas saiu eco, né? Não. É, Wagner? Não. Eu continuo escutando eco. Eu continuo escutando eco. Sério? Que louco. Então, bota o fone. Porque entre eco com som de lata e eco com boa qualidade, é melhor com boa qualidade. É, é, é. Será que não é o celular? Será que não é o celular? Não, pode ser a conexão também. Porque eu não escuto. É o eco. É o eco. Eu não escuto nem o eco, ainda bem. Até pode ter ver com o celular também. Aqui, eu vou botar um fone aqui. Eu vou botar então. Não, deixa eu botar o fone aqui e ver se o eco some. Pode ser aqui, ó. Vamos ver. E aí, como é que tá o som? Bom, continua bom. Não tem eco, não. Agora o eco sumiu, né? Tá sem eco. Deixa eu ver se eu... Eu acho que eu tô sem eco. É, eu fiquei sem eco. É porque eu botei fone. Ah, então deixa eu colocar o meu pra gente fechar. Pronto. O fone agora. Tá tudo bem aí? Quem tá aí? Onde você tá vendo... Onde você consegue ver o pessoal que tá ao vivo aqui com a gente? Eu tenho a produção aqui do meu lado. Eles me avisam quem tá falando. Ah, tá. Entendi. Entendi que é outra coisa. Pô, Clara. Eles trocam aqui o tipo da imagem aqui, ó. A gente pode aparecer pequeno. Aí pode aparecer só eu falando. Ou só você falando. Não é isso? Né? Legal. Pode ficar... Diretor de imagem. Muito bom. Eu só queria... Eu queria deixar a minha... Bom... Equipe top. Equipe top, né? Isso aí. Então. Muito bom. Parabéns aí pela equipe. Isso aí. Isso aí. Então. A live é um jeito de você ganhar dinheiro. A primeira vez que eu... Que eu ouvi falar de ganhar dinheiro com live. É... Uma pessoa... O bastante inscrito, né? De... De... E aí... As pessoas da live davam... Ficavam fazendo doação pra ele. Hoje em dia isso é... É... Mais comum pra gente, né? Porque tem muita live hoje em dia. Aí... Já tem esse costume de... De pedir doações pras pessoas que seguem... Aquele canal e tudo mais. Mas... É... Há um ano atrás... Um ano atrás? Ah. É... Foi um ano atrás que eu... Que eu fiquei sabendo disso. Eu podia ganhar dinheiro fazendo live. Fazendo uma live. Pedindo dinheiro, na verdade. Nem trabalhando. Você faz a live e pede. Gente... Gente, eu tô precisando de dinheiro, pô. Você... Você podia me dar um dólar. Você podia deixar um dólar ou dois, né? Isso aí... Quem me contou era... Era lá nos Estados Unidos. Aí o pessoal pede um dólar, dois. Aí se o cara tem... Dez mil inscritos... Imagina, um dólar de... De cada... Cada inscrito. Cada cinco mil inscritos, digamos assim, né? Precisa nem ser os dez. Mas se cinco mil já estão na live... Ia dar um dinheiro legal, né? Pô, tá vendo? Esse é um jeito de ganhar dinheiro. Esse é um jeito, é verdade. Mas aí tem toda a estrada, né? Como é ganhar dez mil inscritos? Como é ganhar mil inscritos? Como é que é ganhar? É, vou te falar. Eu passo a passo. A estrada é... A estrada é longa, eu diria assim. Não é... Não é... Deixa eu pensar aqui. É simples, mas não é fácil, entendeu? Você chegar aos mil inscritos. Tem que trabalhar bastante, tem que... Não, assim... Simples também não é. É simples aí. Você acabou de falar pra mim em menos de dez segundos. É simples. Assim, é... Se você olhar a estratégia num todo, é simples, mas não é fácil. É a mesma coisa que você dirigir. Dirigir é... É simples, né? Você coloca o pé ali no acelerador, você segura no volante, depende, não sei se tem marcha ou não, carro, e vai. É simples. Mas quem disse pra você que é fácil? Não é fácil. Você precisa de prática, né? Você conseguir dirigir e tal. É, só é fácil quando você tem prática. Você tem domínio já, não é? Aí é fácil. É, exatamente. Isso é fácil quando você tem prática. Eu dou esse exemplo... É... Andando de bicicleta. Tipo... É, mesma coisa também. Você quer aprender a andar de bicicleta? Então, você tem que começar logo. Porque se você começar logo, você vai... Você vai cair, né? Quem aprende a andar de bicicleta, você sempre cai. Não tem como não cair. A não ser que ela contrate alguém pra segurar quando estivesse caindo. Meu, assim não tem jeito. A pessoa tem que cair. Aí... É, quanto antes você cair, é melhor. É, então. Aí tem que começar logo. E passar por isso. É uma analogia que eu falo. Você quer aprender a andar de bicicleta? Você tem que começar logo. Você não tem como aprender a andar de bicicleta pedalando. Você aprende a andar de bicicleta caindo. Olha isso, né? Então... Não tem como você fazer bom. É verdade, porque... Isso. Porque como você falou, né? Pedalando. Porque aí você pode colocar aquelas rodinhas do lado e tu tá pedalando. Mas você tá com apoio. Então, você precisa tirar aquele apoio pra você cair e pra você aprender. É, amor. Não tem jeito. Alguém... Você sempre tem que cair de bicicleta. Não é possível. Sim. Exatamente isso. E pra conseguir inscritos no YouTube é a mesma coisa. Mas inscritos não significa vendas também. A gente vê aí... Tem milhares de pessoas com canais no YouTube. E tem vários inscritos e não ganha dinheiro com isso. Então, também não significa... Não, mas e aquela galera que tem muita visualização? Explica aqui pra galera. O pessoal que pega música de cantor famoso. Que faz um clipe ou então... Uma coreografia, né? Eles conseguem algum dinheiro com isso ou não? Tudo é... É. Essa questão de você... Olha, é complicado. Eu não indico... Eu não aconselho ninguém a fazer canal no YouTube. A ter vídeos no YouTube com músicas de outras pessoas, não. Por causa dos direitos autorais. A menos que seja o seu trabalho fazer isso. E aí você divulga o seu trabalho, entendeu? Mas, como assim, o YouTube muda as regras bastante a todo momento. Possa ser que o seu canal tenha... Corra o risco aí com os direitos autorais. Por causa da música de terceiros. A menos que você faça uma música sua. Mas eu acho um pouco arriscado. Eu sei que hoje a gente tem aí vários canais com músicas de terceiro e tal. Mas eles não são monetizados. Então, não tem como contar com esse dinheiro do YouTube. Como eu falei. A menos que seja o seu trabalho. Por exemplo, você é dançarino? Beleza. Então, ou você é bailarino? Sei lá. Ou você é artista mesmo? Então, você ganha dinheiro com o seu trabalho. Tem a música de terceiros e tal. Com os direitos autorais. E aí você fica impedido de ganhar pelo YouTube. Mas você ganha com o seu trabalho. As pessoas olham o seu trabalho ali no YouTube. E entram em contato com você. E aí, assim, você consegue ganhar o dinheiro. É, tem o... Tem um canal que eu sigo, né? O Coringa Dance. Você ouviu falar? Aham. Já? Não. Não. Então, é... É uma academia virtual, é isso? Como é que eu vou explicar? Eles pegam uma música de sucesso que está muito tocada. E escolhem uma pessoa para dançar. Fazer uma coreografia dessa música. E esse canal arrebenta. E todas as músicas são de terceiros. Quer ver? Já que eu estou falando aqui, vou até mostrar aqui, ó. Mostra, fiquei curiosa. É para mostrar a tela, Olivia. Legal, isso é legal. Já que a gente está... Com a ferramenta aqui de última geração, por que não? É, ferramenta nova. Nunca tinha usado. Primeira vez. Estou estreando. Cadê o... O... Coisa aqui de... De compartilhar a tela. Tem chat aqui também. Live comments. Não... Não está achando. Conseguiu? Não. Ué. Ó, mudei a luz aí. Como é que ficou? Minha luz. É, ficou um pouquinho melhor, hein? Mudei a cor da luz. Lâmpada fria agora. E aí? Ué, o que eu estou achando? O que é que está a situação? O canal deve ter sumido. Está com vergonha de aparecer aqui para mim. Hã? O canal está com vergonha de aparecer? Opa! E vai rindo um cabo aqui, ó. Que louco. Qual o que é que está? Eu queria... Não, eu não estou conseguindo... Não estou sabendo fazer isso aqui. Espera aí. Essa ferramenta que a gente está usando agora, ela tem aplicativo? Não, é um site. Só site, né? Não tem aplicativo dela. Não. Você sumiu, hein? Ah, voltei. Agora apareceu. Isso. A gente trocou de lugar agora? Trocamos. Agora que eu fiquei mais confusa ainda. Trocamos de lugar. Ah, ah, ah. Nós trocamos de lugar. E é só você que pode compartilhar. Eu posso também? Sim, aquele link lá. Aquele link lá para chamar... Não, é que eu estou olhando... Ah, achei aqui, ó. Não, não. Compartilhar a tela. Então, eu achei aqui. Eu estava... Usando... Faltando um pedaço da... Faltando um pedaço das funções. Então, vou botar aqui a coringa. Desce, né? Está ali já. Vamos ver. Vamos ver. Aqui, ó. Tem 240 mil inscritos. Esse vídeo aqui tem um dia. Tem 29 mil visualizações. É tudo música de terceiros. O que eles ganham fazendo isso? Eles devem pedir autorização para terceiros, né? Eu não trabalho muito com essa questão, não. Mas eu acho que eles devem pedir autorização. Aqui. MC Kevinho. Você conhece MC Kevinho? Não sei que música que ele toca, não. Mas é... Então, é que nem eu. Não conheço. Ele é famoso. Você não consegue escutar, né? Ele é famoso, né? Não. Você está escutando aí? Não consigo escutar. Ah, agora sim. Agora sim. Agora sim. Mas você está escutando pelo meu microfone, né? É, deve ser. Mas deu eco. É porque... Eu escuto ali, aqui. Que é dando retroalimentação. Bem, consegui explicar. É, dessa forma dá eco mesmo. Não, mas consegui explicar o exemplo? Me explicar melhor, né? Do que eu estava falando? Sobre esse tipo de canal? Sim, sim. Conseguiu, conseguiu. Bem legal. Aí tem que ver. Eu acho que ele deve pedir autorização. Uma parte da receita fica com o dono da música. Talvez. Então, eu estou torta aí ou não? Não, você está tranquila. Você está se achando torta? Beleza. Estava meio travando aqui também. Bem? Estava, mas acho que está tranquilo. Então, é bom falar isso porque... Você está aqui, Lívia. Você só está dando umas travadinhas de vez em quando. Eu sei. Mas é que eu tinha... Não, normal isso. É. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Mesmo com as travadas. Esse aí que você falou do canal, né? Eu tenho a ideia de fazer isso numa academia que eu conheço aqui na Glória. Eu ia dar a ideia para a dona. Para ela fazer um canal. Acho que ela até tem. Com o nome da academia dela. E fazer isso. Escolher alguma música de sucesso. E pedir para algum professor ou aluno bem fera. Criar uma coreografia. Toda semana tem uma coreografia no canal. Então. Aí eu fiquei pensando nisso. Isso é bom porque ela vai chamar clientes para a academia dela. Entendeu? É uma excelente forma. As pessoas vão passar a conhecer a academia dela através do YouTube. Através dessas danças. Então. Mas quando você bota uma música de alguém. O YouTube não vai bloquear. Rola alguma coisa. Tem música que ele bloqueia. Ele tira. E tem música que ele fala que fica proibido de passar alguns países. No caso do Brasil. Se botar uma música brasileira. Vai bloquear aqui. Não vai? Uma música sem direito autoral. Talvez sim. E talvez não. Vai ter que testar. Para ver o que o YouTube vai falar. Você acredita que teve um vídeo meu. No meu canal. Que eu não falava nada demais. Eu falava assim. Três técnicas. Eu vou tirar do Wi-Fi. Espera aí. Eu vou botar na internet. Deixa eu desligar esse Wi-Fi. Espera aí. Deve ser a internet daqui. Tem Wi-Fi? Pronto. Agora está no 4G. Está tudo bem? Tudo bem. Então está. Então beleza. Aí eu tive um vídeo lá no meu canal. Que foi bloqueado pelo YouTube. Aí eu falei. Pô. Não tem nada demais. Fiquei chateada com o YouTube. Mandei mensagem lá para eles. Falava nada demais. Três dicas. Ensinando a pessoa a crescer o canal. A ganhar inscritos. Aí mandei mensagem para eles. Aí rapidinho. Acho que em torno de. Não sei nem se deu 48 horas. Menos de 48 horas. Meu vídeo já estava no ar. Então tem que testar mesmo. Faz o vídeo. E vê o que o YouTube vai falar. Ah é? Você subiu. Eles desbloquearam. Aí você escreveu. Eles desbloquearam. Foi. Isso mesmo. Ainda olhei bem o vídeo. Pensei. Será que eu falo alguma coisa demais nesse vídeo? Fiquei olhando. E aí no vídeo tem uma. Eu começo a brincar com o pessoal. Porque na hora que eu estou gravando. Começa a passar um carro de alguma coisa. Vendendo. Nem lembro. Mas estava fazendo propaganda aqui. Ainda fiz uma brincadeira no vídeo. Fiquei esperando passar e tal. Eu pensei. Será que é o que eu estou fazendo? Estou brincando e tal. Com o comercial. A da rua. Mas não. Não falava nada demais. Bobeira mesmo do YouTube. Porque na verdade. Diminuiu o número de funcionários. Com essa pandemia. Então assim. É. É muito robô que está trabalhando. E aí o robô às vezes faz a leitura errada do vídeo. Do que você fala. Até da sua própria thumbnail. E aí acaba acontecendo essas coisas. Mas está tudo bem. Já consegui acertar lá o caso. Isso aí que você falou. É perigoso. Imagina. Vai até fazer uma brincadeira. Vai que o robô não gosta da sua cara. E implica com todos os seus vídeos. Olha como pode acontecer mesmo. Não dele não gostar da sua cara. Mas dele. Já estou criando aqueles filmes pós-apocalípticos. Tipo o Exterminador do Futuro. Só que em vez de ele ter uma forma física. Ele é virtual. Aham. Não, é sério. Passar a pandemia aí. Viu que viagem? Já queria até a sinopse para um filme. Está ótimo. Está bom. Tudo a ver, né? Mas me diz aí. Como é que está você aí no canal do YouTube? Seu canal está bom, né? Está crescendo. Isso aí. Não, poxa. Eu estou para lançar um vídeo agora. Não fiz ele. Teve um pequeno problema técnico. Não consegui ter finalizado ele. Ah. Eu acho que essas coisas acontecem mesmo. Eu ia falar sobre o aplicativo da Caixa. Ah. E aí? O que houve? Porque é interessante para as pessoas saberem. Deu um problema na minha gravação. Na hora que eu fui gravar a tela. Não teve. Não ficou direito. Eu tive que fazer de novo. Aí quando eu fui fazer de novo. O aplicativo não funcionou. Ah, tá. Entendi aí. Então você pode fazer um vídeo assim. Não está funcionando. O aplicativo. Não. Qual é o aplicativo que não funcionou? O aplicativo da Caixa? Ou o aplicativo que filma até lá? É o aplicativo. Não. O aplicativo. Quando eu fui fazer. O aplicativo da Caixa não funcionou. Eu tive que esperar. Então você pode fazer um vídeo mostrando que o aplicativo da Caixa não funciona. Mas como assim? Não tem como fazer isso. Eu tenho que fazer outro vídeo. Não. Mas tudo bem. O meu canal eu preciso dar uma bombada nele mais. Eu sempre penso em vídeos. Mas eu acho que eu vou mudar. Ah, você tem muito conteúdo para fazer no seu canal. Então. Eu vou mudar um pouco, né? O jeito de fazer o meu canal. Porque eu fico pensando em fazer muitas vezes. De ensinar a fazer isso. Fazer aquilo. Acho que eu vou fazer uma coisa mais leve. Acho que eu não preciso ficar ensinando. Posso só contar uma história. Fazer uma coisa um pouquinho mais diferente. Senão eu fico demorando demais para fazer vídeo. Porque eu fico criando produções, edições. E tal. Às vezes é legal fazer um vídeo só falando. Ah, tá. Mas ensinando também é bom. Tipo, tutorial. Eu gosto de assistir vídeo tutorial. Sim. Mas aí quando eu não quero fazer isso. Eu sempre faço uma edição. Sempre quero fazer uma arte e tal. Aí leva uma, duas, três horas para fazer um vídeo. Às vezes eu quero fazer um vídeo rápido. Eu quero fazer um vídeo em dez minutos, né? Aí para fazer um vídeo em dez minutos é gravar e postar. Aí eu quero... Isso. Acho que eu... Não sei se eu tenho um vídeo assim no YouTube. Acho que todos eu editei. Eu tenho que começar a fazer sem editar também. Pensar num negócio maneiro, assim, arrumadinho. E posto sem edição mesmo. Aí sim, dá para fazer com mais frequência. Que é isso que importa também, né, Liv? Isso é o que mais importa, na verdade. É, então. Você falou de dois pontos certos. O primeiro foi que você fazendo vídeo aparecendo é muito mais fácil. Muito mais rápido do que fazer... Do que você editar vídeo que você não aparece. Assim, dá muito mais trabalho você trabalhar com um canal que você não aparece. Eu tenho o canal onde eu não apareço, né? Você conhece aquele canal. Dá trabalho fazer vídeos com aquele canal. É, da boneca. Agora eu já estou fazendo sem a boneca, né? Porque vocês, minha prima, se assustaram com a boneca. Então eu tirei. Mas tá, cara. Mesmo assim, o canal deu uma subida com a boneca. Aí eu estou fazendo um teste para ver, de repente. Se eu mantenho a boneca ou se eu tiro a boneca. Agora eu fiz sem a boneca. Se o canal diminuir, eu vou voltar com a boneca. Vamos ver. Vamos fazer o teste aí. E ainda faz uma volta triunfante, né? Ela... Opa, vocês estavam sentindo minha falta? Eu voltei. É. É verdade. Vamos ver como é que... Já começa até a fazer uma chamada ainda. Atenção, a volta da... A volta da boneca triunfante. Da apresentadora virtual. Ela não tem o nome? Ou ela é anônima? Ela não tem o nome mesmo, não. Eu não coloquei nome. Ou eu botei nome? Agora eu não me lembro. Pô, você tem que botar... Ela tem que ter um nome para se aproximar mais do telespectador. É, eu não lembro dela ter nome mesmo, não. Olá, você não me conhece mais meu nome? É Débora. Débora. E agora? Mas então, dá mó trabalheira fazer esse tipo de vídeo com a boneca. Mesmo sem a boneca, eu tenho que entrar nos sites lá. Eu uso muito o Lumenfizer para baixar vídeo, né? Para fazer o vídeo lá. Mas dá trabalho. Dá trabalho. Então, você fazer vídeo assim, no tete-a-tete, é muito mais prático. É muito mais fácil. Mas nem todo mundo gosta, né? Eu sou uma que morria de vergonha de fazer vídeo assim. No Instagram, você sabe que eu morro de vergonha de fazer, né? Por isso, eu quase não apareço lá no Instagram. Não tem nenhum vídeo. Não tem nem nada sua no Instagram. Nunca vi nada ainda. Eu vou fazer, mas... Eu vou fazer, mas está difícil ainda de sair. Então, a dica é bom para alguns canais de você fazer isso. Que eu acabei de sugerir. Fazer vídeo sem edição, só gravado. Você deixa tudo arrumado. Ensaia para não errar. E só grava. Não precisa nem editar. Edita só o começo e o final. Se tu for esperto, nem isso que precisa fazer. Aliás, dá para editar isso no YouTube. Dá para editar isso no YouTube. Isso, isso mesmo. Tranquilo. Se não tiver muito corte, se você conversar, se for um papo tranquilo com a pessoa, um papo reto. Não precisa de muita edição, não. É que o mais importante que eu falo para todo mundo é... Não é tudo que você mostra. É o que as pessoas lembram. Isso. É. Você faz de maneira, de 10 minutos, todo super editado. Aí a pessoa, em 10 minutos depois, ela esquece. É, então. O conteúdo que você passa... O conteúdo que você passa para a pessoa é muito mais importante do que o cenário em si, do que a edição em si. Eu assisto um canal, não vou lembrar o nome não, que eu sou péssima de lembrar o nome. Mas que é o cara conversando, passando dicas e é só isso. Não tem edição nenhuma, não tem corte, não tem nada. E eu gosto muito do canal. Assim, é um canal, por incrível que pareça, é pequeno. É, mas o conteúdo é maravilhoso. E isso também você tem que estar preparado, né? Se o seu conteúdo for bom, não significa que você vai ter um canal gigante, cheio de inscritos. Porque as pessoas estão muito mais... As pessoas estão muito mais interessadas em coisas futas, digamos assim, do que em um conteúdo realmente interessante. Mas, claro que você atinge o seu potencial cliente. A pessoa que realmente está procurando aquele assunto que você está falando, entendeu? Não são milhares de pessoas que vão te procurar. Mas vai ser o seu cliente que vai te procurar lá no YouTube, especificamente. Melhorei meu cenário, hein? Tá bom. Eu estou literalmente no caminho da vida aqui, ó. É um caminho isso? O que é isso? Eu vejo um caminho, mas para mim parece uma estrada. É, porque daqui parece assim, água. Parece um lago. É, isso aí. Um lago, é, com o céu. Mas eu aguardo como se fosse um caminho. É uma estrada aqui, uma estrada. E lá é o horizonte com... Com névoa, sei lá, nevoeira, sei lá. É, eu consigo ver até areia daqui. Mas tem areia lá no final. Então, diga boa essa, fazer vídeos simples. Que eu fiz um vídeo. Não, eu fiz uma live, né? Com o Breno, que é meu aluno. Eu falei assim, é... Quatro... Quatro... Quatro tipos de edição para você fazer no YouTube. Quatro tipos de vídeo para você postar no YouTube, né? Quatro tipos de vídeo para você fazer quatro estilos de edição. Aí eu falei assim, a primeira, o estilo é aquele que não tem edição, né? Sem edição. É aquele que grava de aposta. É, grava de aposta. Aí é o mais rápido que tem. Tem o vídeo com a edição básica. A edição básica que eu chamo é a parar as arestas. O começo e o final. E o terceiro tipo é o vídeo com uma edição bem simples, né? No YouTube, a edição bem simples é botar uma vinheta e o joinha no final. O joinha ou se inscrever. Essa é a edição mais simples que tem. Aí, depois da terceira, a quarta, com uma edição mais complexa, aí varia de níveis. Que é fazer insert, fazer clipe, botar uma, duas, três pessoas. Aí tudo depende. Mas esses são os quatro tipos de edição. Então, eu sempre costumo fazer a editada, né? Só que a edição simples sempre dá trabalho. Então, eu pensei que a ideia é eu começar a fazer sem editar também. Ah, é tudo teste. Com mais frequência. É verdade, né? Faz teste e vê como é que... Eu consigo fazer o vídeo com mais frequência. É, é só ter uma estratégia nos vídeos. Não ficar falando qualquer coisa. Não, claro que não. Aí tem que seguir a copy, tem que ter um roteiro, né? O meu primo tá iniciando um canal agora e as dicas que eu passei pra ele foram essas. Você não começa o vídeo falando sobre você. Porque as pessoas não estão interessadas em saber sobre você. O ser humano, na verdade, é muito egoísta como um todo, né? Então, ele quer saber sobre o que ele tá procurando lá. Então, se a pessoa tá procurando... Não sei o que a pessoa tá procurando. Como... Como... Dá uma ideia de vídeo aí. Como vender brigadeiros. Como vender brigadeiro. Então tá. Se a pessoa tá procurando lá. Como vender brigadeiro. Você não vai começar o vídeo falando... Oi, meu nome é Lívia. E aí? Tudo bem? O dia tá bonito hoje, né? Caraca. Eu gosto de comer brigadeiro. Nossa, gente. Se você soubesse como eu gosto de comer brigadeiro. Você não vai começar o vídeo falando isso. Você tem que começar o vídeo com uma copy. Como vender brigadeiro. Como é que você vai começar o vídeo? Como vender brigadeiro. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Se você tá interessado em saber... Três dicas. Três dicas essenciais. Sobre como vender brigadeiro na rua. Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá. Meu nome é Lívia. E a primeira dica pra você começar a vender brigadeiro. É fazer o brigadeiro. Porque se você não fizer, você não vende. E aí você vai desenrolando o vídeo. Entendeu? Mas aí você já prendeu a pessoa no vídeo. Porque a pessoa já sabe que você vai falar sobre como vender brigadeiros. Entendeu? Então. Eu cheguei a ver o vídeo assim, né? O vídeo falava na Tubineio, né? O título do vídeo era... Como ganhar... O quê? Três mil reais vendendo brigadeiro. Em um mês. Sim. E aí o vídeo começava assim. Dois mil reais, eu acho. Aí falava isso, né? Pô, eu tive... Um cara bem maluco. Acho que é Via Infinda, eu acho, o nome desse canal. O cara bomba também. Ele faz vários vídeos de viagens sem dinheiro. Mó louco. Aí nesse vídeo ele ensina a pessoa a ganhar dinheiro com brigadeiro. Ele falou que fazia. Ia vender. E pedir ajuda pra ele que iria viajar pra Europa. Ele tava fazendo brigadeiro pra viajar pra Europa. E era verdade. Depois que ele... Quer dizer, não sei se ele usou o dinheiro do brigadeiro. Porque eu acho que o cara... O cara acha que tem dinheiro, né? Não é possível que ele faça aquelas coisas sem dinheiro. Não é possível. Aí... Depois que ele fez esse vídeo, ele foi pra Europa. Aí lá ele fez vários vídeos. Inclusive, é... Dormir de graça, comer de graça. Sei lá. Nossa, só loucura ali. Então, esse tipo de vídeo chama muita atenção no YouTube, né? Também. E ele só faz... Ele tem a vinheta. E ele faz muito estilo de picotar. Picotar, picotar, picotar. Vai gravando e vai tirando as partes que não servem. Ah, tá. Mas é porque o canal dele, o tipo de vídeo dele também pede isso, né? Porque ele tá num lugar. Depois ele vai pra outro. E vai pra outro. E pra outro. E pra outro. Então, tem que ficar picotando, né? Não, picotando é quando a pessoa tá falando, né? A pessoa tá falando no mesmo lugar. Aí vai cortando. Isso dá uma... Dá uma... Uma dinâmica na fala do cara, né? De repente o cara dá umas paradinhas e tal. Então, na edição, o cara tira todas as paradinhas dele. Aí o cara sempre tem uma... Uma... Uma apresentação dinâmica. Ele nunca tem vacilo. Porque a edição não deixa. Isso. É. E é uma... Mas é uma edição bem trabalhosa, né? Você... É. Você como editor pode falar aí. É o que eu faço toda hora. Eu sempre faço isso. Dá trabalho. Agora que eu comecei... Agora que eu comecei a deixar mais, né? Às vezes eu sempre tiro. Porque se é assim que fica bom, então vamos fazer assim. Eu tento cortar o menos possível que eu posso nos meus vídeos do YouTube. Eu tento falar direto e fazer aqueles cortes básicos mesmo. Só quando eu dou uma respirada muito longa, tipo... Agora, sabe, viu? Ficou alguns segundinhos parada. Eu tento cortar isso pra pessoa não ficar de saco cheio e tal. Mas eu tento fazer os vídeos sempre direto. É só cortar o final mesmo. Ajeitar o final e... É, mas você tem bastante jeito pra falar. Quer ver? Deixa eu ver. O Wagner tá falando aqui. Tem site de música gratuito também, eu sei. É, tem. Tem vários. Grande abraço, Wagner. Pra você que, quando tiver terminado de assistir, é isso aí. Vamos fazer mais vídeos. O Wagner é um dos meus alunos lá que fez meu curso. Eu sempre ficava cobrando dele pra ele continuar fazendo vídeos. Sim. Aí demorou, demorou, demorou demais. Aí chegou uma hora que ele começou a fazer. Aí fez um devagarinho, aí fez outro um pouquinho menos devagar. E aí começou a fazer. Aí agora ele tá fazendo vários vídeos. Acho que toda semana ele faz vídeo no Instagram. E agora ele tá fazendo no YouTube também. É, tem que começar a fazer no YouTube. Se bem que no Instagram a gente viu que já vai começar a monetizar, né? Lá no IGTV. Mas primeiro vai começar lá nos Estados Unidos e tal. Eles vão fazer os testes. Mas eu acho que logo, logo já chega no Brasil. É. Pode crer. Até o TikTok tem isso. O TikTok já tá monetizando? Não sei como é que tá o TikTok. Não. Só a live. Não, também não. Eu tô confundindo já de plataforma. Eu perdi o TikTok que eu tinha. Vou ter que criar outro. Como é que perdeu o TikTok? Não sei. Perdi. Não sei com que conta que eu criei aquele TikTok. Não lembro. Ah, tá. Uma pena. Aqueles meus vídeos estavam bem engraçados. É. Lívia 2. A continuação. É. É verdade. Só tem que ter tempo, né? Pra fazer aqueles vídeos. Porque aquilo vicia, né? TikTok vicia. Você fica ali... Assistindo ou fazendo vídeo? Fazendo e assistindo. O vício mais forte é fazendo. Porque só assistir é um vídeo leve. É um vício leve. Aham. Você tá fazendo lá? Como é que tá? Eu fiz pouco. Eu tenho que gostar muito do vídeo pra fazer. E o vídeo pode ser muito complexo. Eu vejo a galera fazendo aqueles vídeos com edição. A gente não tem vontade nenhuma de editar no meu TikTok. Tem um que é muito legal. Tem um que é muito legal. Como é que é? Não me lembro o som, né? Mas é esse estilo aqui. Isso eu queria fazer. Isso é legal. O cara vai pro banheiro e se filma assim, né? Que nem como se eu estivesse com um espelho na minha frente. Aí o cara começa a correr. Aí ele faz de novo. Faz mais uma... Faz de segunda. Na terceira. E depois ele edita. Ele pega o cara terminando aqui. E começando aqui. Aí ele edita. Faz uma sequência do cara passando. Como se o espelho fosse grandão. Ou se tivesse vários espelhos. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Eu vi um cara fazendo isso ao contrário. Ele subia. Como é que é? Ui, legal. Acho que ele ficava assim. Ele ficava assim. Ele fazia assim. Aí chegou uma hora que ele subia. Aí aparecia ele subindo em outro lugar. Aparecendo ele aqui embaixo. Subindo da pia, na verdade, né? Aí era isso. Ele ficava sempre subindo. Na pia. Ele tava lá no banheiro. Ele subia no telhado. E aparecia na pia de cima. Muito engraçado isso. Legal. É interessante isso aí. É. Cada efeito que os caras criam. TikTok é... Eu acho muito incrível. É um campo de criatividade, né? Sim, é verdade. E o YouTube também. É um campo de criatividade. O ser humano é um campo de criatividade. O ser humano em si. Ele é muito criativo. Mas lá no TikTok os vídeos são muito surreais, né? Lá os caras fazem tudo. Mesmo que fique ruim, deixe que a cara deixe. Tem um vídeo que todo mundo copia. Tem um vídeo que todo mundo copia. Que é dos Vingadores. Exatamente a cena do martelo. Você assistiu o Vingadores? Assistir. Eu sei. A cena do martelo. A cena clássica, né? Que o Capitão América estica a mão e o martelo vem. Aí ele fala assim... Vingadores! Assemble! Assemble, é isso? E grita. Uaaaaah! Aí o pessoal faz isso no TikTok. É muito engraçado. Muito engraçado. Muito engraçado. Teve um cara... Hoje eu vi um cara com um machado, né? Tá abaixado com a mão por alto assim. Caraca, dá pra ver aqui. Vamos pra trás. Tá abaixado com a mão por alto. Tá assim. Aí ele fala... Avengers! Aí o machado, o machado ganondão. Vem na mão dele assim. Aí ele levanta, bota aqui assim no braço. E fica parado. Aí passa o texto lá. Assemble! Aí quando dá um grito, o cara... Aí sim, o cara abre o meu bocão. Aaaaaah! Caramba, que engraçado isso. Muito engraçado. Então, tem que ter tempo também pra assistir. Pra fazer. Tem uma dupla que eu me amarro lá. Eu posso recomendar pra galera que tá assistindo aqui. É o Greg Tube. Ele tem um canal no YouTube também. Mas eu conheci ele no TikTok. Acho que o canal dele deve chamar Greg Tube, né? Tem tudo a ver. É sobre o quê? É esse o mesmo nome dele lá no TikTok. Sobre palhaçada. Eles são muito palhaços. Só palhaçada. Não, mas é muito engraçado. Vamos botar aqui, né, gente? Aproveitar que está com a produção aqui. Com a produção aqui disponível. Como é que faz mesmo? Porque assim... Tudo que é palhaçada gera visualização. É, verdade. Botudo. Vamos aqui de share. Share. MC Kevin, né? Que eu tava fazendo. Isso, era MC Kevin que você tava. Então a gente vai agora no Greg Tube. Só que eu vou no Instagram dele. Como o TikTok não vai dar pra mostrar aqui. Vamos aqui. Vamos no Insta. Que ele faz algumas coisas... Opa, não. Nossa, olha só. Tudo isso de live no Instagram. Procurando. Quanta live. Live. É esse aí? Não. Instagram. O que derrubado é essa? Ah, esse aqui. O vídeo que eu sou... O vídeo que eu sou fã... É... Cadê? Porra. Não. É esse aqui. Pena que se dá pra escutar. Escutar não sei. Vamos ver. Não, não. Eu vou ligar o áudio aqui. Tá. Como é que escuta assim? Retroalimentação. Eu vou ligar o áudio aqui. Cara, esse vídeo aí... Esse vídeo aí... Eu vi isso... O lance do YouTube, não. Do TikTok, né? É... Tem que explicar pras pessoas que às vezes a gente vê uns vídeos e acha uma bobeira. Mas no TikTok ele tem outro contexto. Porque você viu o vídeo a primeira vez. Você acha um absurdo. Fala, nossa, que coisa mais ridícula. Aí como ele dá um loop automático, você acaba assistindo de novo sem querer. De novo sem querer, não. Você continua assistindo, né? Pra ver de novo, não sei porquê. Aí na segunda vez você continua achando ridículo. Mas depois na terceira vez você começa a mudar. Aí você começa a assistir mais uma quarta vez. E você começa a mudar, começa a ficar assim. Uma coisa ridícula, mas é maneiro. Sua cabeça vai mudando assim em segundos. Sim, sim. Aí com esses caras foi assim. Eu falei, caraca, que absurdo. Que coisa mais ridícula. Aí eu vi uma vez, duas, três, quatro. Virou fã agora. E eu comecei a gostar deles. Eu acho muito engraçado. Muito engraçado. Aí eles fizeram uma versão desse vídeo. O cara dançando e deu coronavírus. Ah, é? Isso era outra versão. Acho que o TikTok cortou o áudio deles. Essa música é do... Como é que é o nome da música? Pump Up The Jam. É Tecnotronic. Eu conheço essa música. É do século passado. Da minha época. Aí o TikTok tirou a música. Eles postaram de novo. E botaram uma legenda em cima das pessoas, né? Aí o cara dançando é o coronavírus. Aí os dois palhaços estão ali assim. Olhando, né? Aí o cara fala assim. What happened? Aí aparece o colega dele já do lado. Assim escrito infectado. Aí estão os dois dançando. Aí o colega dele infectado vem e dá um chute na cara dele, né? E mole a todo. Aí aparece a legenda final. Infectado também. É, tá vendo? Criatividade. E aí você ri só na terceira vez. Você ri só na terceira vez. Porque nas duas primeiras você acha muito... Sem noção. Muito... Ai, meu Deus. Que coisa idiota. Aí você assiste uma, assiste duas. Aí na terceira você começa a rir. Por que eu tô rindo? Por que eu tô rindo? Por que eu tô rindo disso? Não sei. Eu ainda é a primeira vez que eu tô assistindo. Olha que eu costumo rir de coisa idiota. Mas eu não achei muita graça ainda, não. Eu não tô te escutando. Você tá me escutando? Tá sem som. Eu acho que eu vou cantar enquanto... Eu ia começar a cantar aqui. Se a sua voz não voltasse... Não, o aplicativo... Voltou logo. Voltou. Ah, tá. Ah, é? Eu acho que o aplicativo sentiu. Não, ela vai cantar. Deixa eu voltar logo com ele. Aí voltou. Entendi. Tá bom. Então, o robô leu, né? Leu suas micro-expressões e já intuiu, né, Liv? Imagina como é que vai ser o futuro com esses robôs. É. Já dá pra imaginar mesmo. A gente não tá muito longe disso, não. Eu ia começar já a cantar. E pior que eu ia cantar uma música nada a ver, muito velha. Deixa eu lembrar. Eu ia cantar aquela música assim, ó. Sou eu que você... Esqueci a letra. Esqueci. Aí ele falou, não vai dar certo, não. Vamos voltar com o Danilo. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Então, vamos... Ó, a gente já tá com 52 minutos de live aqui, hein? 52? Aqui tem 49. Por que que a sua live é maior que a minha? Por que que eu tenho mais do que você? Não entendi também. É, não. Vou reclamar. Vou escrever aqui, ó. Vou escrever no chat. Não, no chat não dá. Vem. Tudo bem. Isso aí depois a gente vê, né? Então, vamos continuar falando aqui do YouTube. Tem uma coisa que o pessoal esquece. Que o YouTube é o segundo maior buscador depois do Google. E as pessoas esquecem disso. E esquecem dessa importância. Que quando a pessoa tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa, ela vai lá no Google ou no YouTube. E se você for no Google e seu vídeo estiver bem ranqueado, você aparece no Google. Tem gente que não dá muita importância. Mesmo pra isso. Quer ver? Eu conheci uma menina no Instagram. Aí eu sempre curto os vídeos dela. Sempre não. Às vezes eu curto os vídeos dela. Quer muito sobre natureza. Correr na praia. Nossa, eu adoro correr na praia. Então, eu adoro a vida que ela tem. Aí ela faz muito vídeo e tal. E uma vez ela escreveu. Falou que ela estava... Que a vida dela que ela estava tendo de cineasta, que ela fazia vídeo todo dia, não era simples. Era complexa. Eu achei mais legal ela escrever isso. Porque ela mostra que ela gosta de fazer vídeo. Aí eu comecei a falar sobre isso. Por que você não começa a usar a sua habilidade para fazer vídeo no YouTube também? E comecei a contar um pouco do que a gente sabe aqui também, né? Ela pensou e tal. Legal, boa ideia. Mas eu não gosto muito de YouTube. Aí eu falei assim. Pô, mas se você botar os mesmos vídeos que você faz no Instagram, se você botar no YouTube, tem mais chances com o tempo de atingir mais pessoas. Mais pessoas se beneficiaram dos seus vídeos. e se você se dedicar como você está se dedicando o Instagram, é provável que mais tarde você comece a ganhar um dinheirinho com eles com a quantidade de propaganda do que você pode fazer e visualização. Isso mesmo. E aí? Ainda falei isso. Falei, poxa, no Instagram as pessoas não vão lá procurar uma vitamina show de bola igual essa que você está fazendo. Ele passa pela timeline e daqui a alguns meses seu vídeo já era. Está lá embaixo no fundo do poço. É, é isso mesmo que acontece. Mas as pessoas não param para pensar nisso. É, mas isso acontece. Às vezes a ideia é boa, né? Mas o cérebro não encaixa com a ideia. Às vezes leva um tempo para rolar a liga do cérebro com a ideia ali. Fazer o quê? Isso, isso mesmo. Leva um tempo. O que também é super comum. Hum, isso é normal do ser humano, né? A gente leva um tempo para assimilar e tal. Daqui a pouco ela vai começar a fazer vídeo no YouTube, sim. Mas também tem a questão que ela te falou que foi que ela não gosta do YouTube, né? Então, também tem isso. Se você não gosta de uma plataforma fica meio complicado de você trabalhar com ela. Porque você não se sente à vontade. Isso aí também é um empecilho. Mas é, então você tem que colocar os prós e os contras. o dia que ela colocar que os prós são muito maiores do que os contras. Então, ela vai começar a fazer vídeo para lá e vai começar a gostar. Porque é uma boa plataforma. É, isso aí. Então. É, eu consigo entender ela porque eu também não gosto do Instagram, no meu caso, né? Não é que eu não goste, mas assim, eu não tenho muita afinidade com o Instagram, digamos assim. Ainda, mas eu vou ter. Eu entendo. Então, é que nem uma ferramenta. Ferramenta, site, né? Que a gente fala. Tem essa parte emocional, né? Imagina, tem gente que pode gostar do Facebook. Não é mais fazer vídeo no Facebook. Aí vai eu e você falar assim para ele. Pô, fulano, mas lá no YouTube seus vídeos vão ser muito mais vistos. Não, não, mas eu prefiro o Facebook. E aí? É, isso mesmo. É um bloqueio. Isso. Exatamente. É um bloqueio do novo. até a gente se adaptar ao novo e tal. Leva um tempo. Não é fácil, assim. Tipo eu, que estou me adaptando a essa ferramenta aí. Stream, como é que você pronuncia isso? Stream Yard? Sim. Falei igual paulista, né? Yard. Yard, não. Tudo bem, está tranquilo. Aí, fazendo essa live com você, antes de fazer, na verdade, eu pensava nela, eu pensei que isso aqui é um... quando eu voltava aos eventos, como eu já filmei muito casamento na minha vida com câmera VHS, eu pensei assim, nossa, fazer gravação de eventos usando essa plataforma é show de bola. Que eu posso... Imagina, está numa festa lá, vamos dizer, um casamento, né? Aí eu pego quatro celulares e compartilho esse link com eles. Ou seja, eu vou ter quatro câmeras para ficar trocando aqui no YouTube. Quatro câmeras simultâneas. Ah, entendi. Olha que legal. No casamento fica duas câmeras cada um com os noivos, o outro fica lá na entrada e o outro fica em outro lugar completamente diferente. e eu posso transmitir o casamento daquele pessoal para os parentes que moram longe, que viajam, sei lá, uma coisa ao vivo e trocando de câmera, que nem eu fiz aqui com você. Eu posso botar só a sua imagem ou só a minha ou as duas, as nossas duas. Ou se a gente tivesse quatro pessoas, dá para botar as quatro juntas em quadradinho. Uhum. Legal, é interessante mesmo. Dá para ficar fazendo um jogo, uma direção de imagem usando só esse site. Isso. Excelente. Quando é que dá para fazer isso? Dez anos atrás não dá para fazer isso. Não, dez anos atrás... Não, dez anos atrás não. Se bem que não tem muito tempo dez anos atrás. Deixa eu ver quantos anos eu tinha. Dez anos atrás eu estava na faculdade. Não tem tanto tempo assim. É uma década, né? Eu sei, mas... É, eu estava terminando a faculdade já. Não, então, fazer isso dava, só que era mais complexo e provavelmente tinha que gastar algum dinheiro. Hoje em dia dá para fazer isso de graça, né? É só arrumar três celulares e fazer a transmissão de evento. Imagina o... Você não foi em nenhum evento do Leonardo, né? Não, não foi. O Rebola. Então, se os eventos dele fossem menores, não fossem tão grandes, isso era uma boa ideia. Aliás, é uma boa ideia até em alguns trechos. Mas nos eventos dele tem lá a pessoa falando, tem o público, né? E tem as pessoas que estão chegando e dando entrevistas. Poxa, pode fazer tudo isso e no YouTube eu vivo fazendo essa direção de imagem. Uma pessoa fica de fora no laptop e só escolhendo as imagens. Agora eu vou botar o cara falando. Agora eu vou botar o pessoal olhando. Agora eu vou botar o pessoal chegando. Isso é ótimo. Porque, por exemplo, eu não fui no evento dele, mas se já tivesse esse tipo de transmissão, com certeza eu teria assistido de casa. Eu não lembro por que eu não fui. Eu acho que estava chovendo muito no dia. Eu não lembro. Teve alguma coisa que impediu de ir. Mas aí seria uma boa. Dava para eu assistir. Eu ia assistir de vários ângulos. Ia ser bem legal. Ia me sentir lá, ao vivo. Isso aí. Muito livre. Essa live vai encerrar em uma hora. Tá, deixa eu... Sorria. Vou tirar um print aqui. Calma aí. Não, olha para a lente. Eu olhei. Pronto. Tá bom. Já foi. Depois eu te passo. Mas aqui no meu está uma hora e cinquenta e cinco segundos. Ah, é? Você tem minutos a mais que eu. Tem. Não, era para ter porque eu entrei depois, né? É, estranho isso. Mas tudo bem. Está ótimo assim mesmo. E só... Mas a... Então, Lívia, essa live pode durar no máximo uma hora para a gente poder fazer outras mais para frente e se aprofundando mais nesse assunto sobre ganhar dinheiro para o YouTube. Isso. Vamos aprofundar para mostrar para o pessoal que é possível. em breve ensinar você que está assistindo aí que está querendo fazer isso que a gente acabou de falar se transformar em realidade. A gente consegue ensinar vocês a fazerem isso. Claro. Toca aqui. Não, é aqui que tem que tocar isso. Está certo? Não, está errado. Calma que eu não estou nem vendo minha mão. E agora? Agora está certo. Bate aí, bate aí. Ah, valeu. Aê. Consegui. É isso aí, gente. Vamos ajudar você a chegar no seu caminho. A conseguir clientes, enfim, a ganhar dinheiro através do YouTube. Isso aí, então. Você que assistiu a gente até o final. Gratidão pela audiência, né? Isso, muito obrigada. Eu sei que são... Tem várias perguntas que a gente não conseguiu responder, eu sei, mas na próxima live a gente vai conseguir responder. Essa foi uma live de aniversário também. Ah, é verdade. Parabéns para você. Muitos anos de vida. Isso aí, está certo? Obrigado, obrigado. Só não te ofereço um bolinho porque acho que você não vai conseguir comer. É, eu comi antes. Então, tem parabéns aqui para você. Isso que é grato de ferro. Isso aí. Cada um com o seu bolo em casa. Isso aí, assim que funciona. Assim que são os aniversários de hoje em dia. Assim que a gente comemora. Cada um faz o seu bolo na sua casa. E dá certo. É, isso aí. Então tá, foi ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, né? Viu? Gostou de participar, né? Gostei. Muito interessante. Gostei de conhecer essa ferramenta. Eu não conhecia ainda. Vamos explorar mais ainda e em breve rentabilizar ela também. Isso. Beleza, então. me adaptar mais com a câmera. Mas tá ótimo. Quem gostou do... Quem gostou da live aí, pode deixar seu joinha aqui, né? Aqui mesmo. Deixa seu joinha. Se quiser seguir nossos vídeos, é só se inscrever aqui. Clicar no sininho para receber as notificações. Se você gostou desse vídeo, acha que alguém vai curtir? Compartilha também. E é isso. Grande abraço. Gratidão, Alívia. Valeu. Muito obrigada. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.